Rafainha tem sido um dos principais líderes do elenco de São Paulo. Além de exercer a liderança em campo, o experiente lateral admitiu que tem se preocupado com os jogadores que sofreram lesões. Com o calendário que a gente tem, é complicado. Uma hora, alguém vai cair ou se machucar. A gente joga domingo quarta, domingo quarta. A gente quer sempre entregar o melhor rendimento, mas é impossível. Disse. O São Paulo venceu os últimos três jogos da temporada e vive um bom momento. Entretanto, tem sofrido com o Desfalques. Na partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o time viu três titulares deixarem o campo com dores. Caleri, Luciano e Alain Franco se machucaram e foram substituídos. Apesar de não terem sido diagnosticados com lesões, os atletas passam por tratamentos e são dúvidas para os próximos jogos do São Paulo. Também somos seres humanos. A gente cansa. Então, acontecem lesões, fraturas e a gente espera que eles se recuperem o mais rápido possível. O calendário brasileiro castiga a gente. Finalizou, Rafinha. O São Paulo encerrou neste sábado a preparação para o jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista pelo Brasileirão. O atacante Caleri, ainda em recuperação de dores nas costas, não treinou em campo e fez tratamento no Refis Plus. Depois de ter jogado 45 minutos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, ele deve ser poupado neste domingo para o jogo de volta diante do Palmeiras quinta-feira que vem pelas quartas de final da Copa do Brasil. Alain Franco, com dores na perna direita e Luciano, com dores na panturrilha direita, também ficaram no Refis e serão desfalques neste domingo. Por outro lado, o atacante Pato treinou com o elenco mais uma vez e tentou para fazer a sua reestréia pelo clube neste domingo, ainda que inicie no banco de reservas. Em campo, Dorival comandou um trabalho técnico em campo reduzido em um tático. Antes, apresentou um vídeo ao elenco relativo ao jogo de domingo. Uma possível escalação de São Paulo tem Rafael, Natan ou Raí, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista ou Hélito, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson ou Rato, Rodrigo Nestor, Marcos Paulo e Juan. No Brasileirão, o São Paulo é o sétimo colocado com 21 pontos. Aos 21 anos, Juan pode ser considerado um dos jogadores com mais experiência de São Paulo no atual elenco. O garoto foi revelado em 2021 e precisou de muita paciência para conquistar seu espaço. Após duas temporadas de pouco brilho, o atacante, enfim, ganhou sequência e vive seu melhor momento nos profissionais do clube. A confiança nos últimos jogos o coloca como um aspirante até para brigar por uma vaga entre os titulares do técnico Dorival Júnior. Nas ausências, Decalere e Juan têm sido o principal nome para substituir o companheiro. Jogadores como Marcos Paulo e David, contratados para reforçar o ataque, por exemplo, são preteridos na maioria das ocasiões. Essa aposta no garoto tem gerado alguns bons frutos. Ele tem participado bem em dois jogos e ganhado cada vez mais a aprovação da torcida. No ano em que o São Paulo vive dificuldades financeiras, ele tem se prendido como uma aposta caseira. Em 2023, o atacante já entrou em 17 partidas e anotou 3 gols. No ano passado inteiro foram 13 jogos e apenas 1 gol. Os números da atual temporada ainda são tímidos, mas Juan desponta como um jogador que deve ser bastante utilizado por Dorival durante o restante do ano. Nesse domingo, diante do Red Bull Bragantino, por exemplo, ele deve ser titular. Caleri com dores nas costas deve ser poupado para que esteja em melhores condições na semana que vem para o jogo contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque. Será mais uma chance de Juan mostrar que a paciência que o clube teve com ele ao não se precipitar em uma venda ou mesmo um empréstimo foi válida. Com o contrato, até o fim de 2024, o jogador, o São Paulo espera um crescimento do atacante para que seu valor do mercado aumente. Embora viva um bom momento, o garoto ainda não desponta como um potencial de venda para clubes do exterior.